Sejam bem-vindos, antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Grazima Safira perdoa Cauã Raymond pela filha no dia dos pais. O site de notícia repercutiu essa semana a uma notícia bombástica, que dizia assim, Cauã Raymond e Grazima Safira estão juntos novamente. Cauã Raymond e Grazima Safira formaram um dos maiores casais do Brasil. Nesse domingo, 12 de agosto, uma notícia de que os atores da Globo estariam juntos novamente tomou conta das redes sociais. Mas será verdade? Separação de Cauã Raymond com Mariana Goldfarb seria por Grazima Safira. A notícia garantia que Cauã Raymond e Grazima Safira estariam juntos por conta da filha, Sophia. Ela ganhou força, justamente, porque nessa semana houve a confirmação de que Cauã e Mariana Goldfarb se separaram. O dado, é claro, acabou chamando a atenção de muita gente. Saiba como está a relação de Cauã e Grazima atualmente apesar da repercussão. Não é verdade que Grazima perdoou Cauã por conta da filha. Isso não foi oficializado por nenhum dos dois famosos. Para colocar aquela pulguinha atrás da orelha dos fãs do casal. Vale lembrar que, recentemente, Massafeira também terminou um relacionamento. Atriz, que concorreu ao Emmy por verdades secretas, terminou o namoro com o empresário Patrick Bulluz. Agora, pelo menos, oficialmente, Cauã, Raymond e Grazima Safira estão solteiros. O público, é claro, usa as redes sociais para mandar energias positivas para que os dois se unam novamente. Nosso canal deseja que Cauã, Raymond e Grazima Safira sejam felizes. Não importa se juntos ou separados. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.